Olá, eu sou a Sônia do GelfiSense. Hoje trago-vos este ceviche cheio de salmão. Um prato bastante fresco, com um toque de lima. Vou ver que é bastante simples e muito delicioso. Vamos lá? Vamos preparar dois lombos de salmão, os quais vamos temperar com sal. E consumo de lima. Deixamos repousar por 10 minutos. Ao fim deste tempo, vamos cortar os lombos em cubos pequenos. Colocamos numa taça e reservamos. Da seguida, vamos cortar um abacate e meio em cubos. E reservamos numa taça. Vamos ainda laminar uma cebola roxa. A qual vamos reservar. Vamos agora juntar a cebola roxa laminada aos cubos de salmão. E o abacate em cubos. Regamos com sumo de lima. Temperamos com pimenta. Envolvemos delicadamente. Juntamos mais um pouco da cebola roxa laminada. E por último, vamos juntar coentros picados. Reservamos no frigorífico antes de servir. Está na hora de servir o ceviche de salmão com a ajuda de um ar metálico. Vamos colocar uma pitada de pimenta por cima. E vamos decorar com micro greens de rúcula. Bom apetite! Pode harmonizar este prato com o contemporal loureiro, vinho verde, branco. Se gostaram desta receita, não se esqueçam de subscrever o canal para não perder as próximas.